Turma, turma, eu tô fazendo uma mega limpeza aqui e tem algumas coisas que eu falei que ia ter uma parte 2, né? E principalmente coisas de computador e... ai, eu tô todo sujo até. Eu vou fazer a parte 2 de doações e vendas, tá? Tem algumas coisas que eu vou colocar um valorzinho aqui, mas também se quiser... Se não tiver podendo pagar ou sei lá, qualquer coisa, um projeto que não pode gastar muito, também posso fazer doação, tá bom? Então, eu já tô separando algumas coisas aqui, eu não sei, algumas eu até iria jogar fora, tá? Mas vamos ver se interessa pra alguém aí, tá bom, Turma? Só um minutinho, eu vou pegar um aparelho aqui primeiro, tá? Ó, já vou começar péssimo, hein? Mas os outros estão melhorzinhos, tá? Esse aqui é um gabinete que eu tava guardando e eu ia jogar fora, isso já tem uns 2 anos, não sei nem porque eu acabei guardando ele. E ele ficou muito guardado, muito empoeirado, ó, mas... E tem algumas coisas aqui que eu acho que já estavam antes, tá? E só piorou a situação, ó, tá bem ruim e tal. É... não sei se compensa, de repente, um projeto pra lixar, pintar isso aqui. Ele tem um... não vou nem tirar daqui, esse leitor de disquete. Não sei se funciona, tá? Não sei se funciona. Mas a... acho que a grande parte legal dele é que ele tem a parte da frente, de repente você pode montar numa outra torre também, tá? Ó. É bonitinha, né? Eu não tenho aqui os... os tampões aqui, tá? Mas é bem no bozinho, ó. Esse aqui é... eu tô fazendo doação, tá? Isso aqui não tem, faço nenhuma condição aí. De repente essa frente aqui dá até pra vender, mas eu vou fazer doação, tá? Doação, e ele tem também as luzinhas, tá? Botão de liga e desliga e as luzinhas, tá? Eu vou guardar ele aí por uma semana. Ó, turma, o segundo é esse computador aqui. Eu acho que é um Celeron isso aqui. Ele tem ainda os seus adesivos, que é bem interessante, né? Ó lá, um Celeron D. Ele tá com HD, tudo aí certinho. É... ele só precisa de uma... De uma limpezinha, tá? Não vou fazer isso, não. Esse aqui... Se alguém puder ir pagar uns cinquentinha... Tá bem sujinho, tá vendo? Eu agradeço, senão pode ir com doação mesmo, tá? Ó, tá bem... ele ficou há anos aqui, guardado. Deixa eu ver se eu tenho mais coisas. Esse scanner aqui, ele era meu. Esse aqui é velho pra caramba, desse lado dos dois mil... Dois mil e pouquinho. É um TCE. Ó, o modelinho dele. Eu não tenho a fonte... E ele tem... Ele tem um espelho aqui dentro, que tá solto. Eu não faço a menor ideia onde que ele é preso. E tá aqui dentro. Acho que talvez ele tenha... Ali, ó. Esse aqui, ó. Essa barra aqui é um espelho, tá vendo? Ele é preso em algum canto aí. Tá muito, muitos anos parado. Precisa de limpeza também. Eu ia fazer um projeto do meu computador antigo. Ia montar ele tudo direitinho, né? Mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Pelo menos não com o scanner. Eu não vou ter mais pretensões. Então fica aí. Tá! Quem quiser... Esse aqui também é doação, tá? Esse aqui não vale nada. Mas se alguém quiser brincar um pouco, né? Ele é LPT1 aqui, ó. Porta de impressora, tá vendo? Ó, comunicação. E é isso aí. É uma fontezinha aí. De um ampere genérica faz ele ligar. Tá bom, turma? Vamos pro próximo. Ó, um outro PCzinho aqui. Esse aqui é um Sony aí, mas eu não faço a menor ideia qual é o processador dele, tá? Um pouquinho sujo, né? Como de praxe. Não sei se dá pra ver lá dentro. Bem empoeirado, tá? Não tem nenhuma indicação por fora. Não lembro mais. Não lembro nem de onde ver esse computador aqui, cara. Se eu ganhei, se eu achei ele na rua. Mas todos esses computadores, eles funcionaram quando eu... Antes de eu guardar. Tá? Isso é bonitinho, viu? Mas tá aí. Cinquentinha ou doação, se eu tiver mais apertado de grana aí. Pode ser doação mesmo, tá? Mas é isso aí, né? Entre em contato. Somente é retirado, tá, pessoal? Infelizmente não tem como mandar pelo correio. Entre em contato aí no e-mail. Eu vou deixar na descrição. WhatsApp. Aí caso eu não responda, porque pode acontecer quando eu faço esses vídeos aí, muitas mensagens juntas, tá? E às vezes tem uma pessoa que fica decidindo ou outra, então... Se demorar muito pra responder, aí você manda de novo uma mensagem, tá? Pra eu lembrar do que se trata. E mandar uma resposta mesmo, se já foi vendida ou se não foi vendida, enfim, né? Pra eu dar uma satisfação aí pra vocês, tá bom, turma? Então, fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E até o próximo vídeo.